Oh, 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 eu quero ouvir você, quem te abraçou eu, quem te guia, quem te guia, sou eu, quem te abraçou eu, Não te deixo, não vou dormir, não sou eu, quem te abraçou eu, quem te guia, sou eu, quem te abraçou eu, Não te deixo para as suas nuvens Não me adesco, não vou ficar Para alguém, porque volta pra você Na você, será viva, olha Que estou escrevendo algo novo Eu sou uma história, pode até somar de você Tentar esconder o que pensam sobre você Quem te aprova sou eu Quem te guia sou eu Quem revela sou eu Não te deixo para as suas nuvens Quem te guia sou eu Quem revela sou eu Quem te guia 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 sou eu Quem revela sou eu Quem te guia sou eu Quem me revela sou eu Não te deixe para as suas nuvens Não te deixe para as suas nuvens Não te deixe para as suas nuvens Quem te guia sou eu Mas o todo mundo vai ficar Consegue adorar muito o meu Senhor Obrigado.